Eu tenho um problema. Eu tinha... Eu tinha uma... Sim, sim, sim. Eu... O que era, O que era? Eu tinha que fazer um pouco mais... Aaaaaaaaaaah! Aaaaah! Fala com a gente, cara só a Nath. E a sua Ainda. O que a gente veio fazer aqui hoje na BTS Week? Hoje a gente veio trazer de volta o nosso quadro de Epic Friends, e E já que a gente está aqui na nossa BTS Week, por que não trazer essa amizade maravilhosa entre Jin e Yoongi? Os Youngs da nação! Os mais velhos do BTS, a espinha dorsal, mesmo que silenciosa, do BTS. Então a gente resolveu reavivar esse quadro que vocês amam tanto. E a gente estava em falta com vocês mesmos, porque tinha muito tempo que a gente não fazia um Epic Friends. E é dos nossos quadros originais, por assim dizer, que a gente criou e tal, por nós mesmas, que a gente mais tinha saudade, que a gente queria muito trazer pra vocês. Mas antes, dá uma focada aqui, que a gente tem um anúncio muito importante pra vocês. Se inscreve no canal e dá like nesse vídeo, já agora de uma vez. Já senta o dedo desse like e se inscreve. É muito importante, sabe? Sabe uma coisa boa de se inscrever? É de graça. E já ativa a notificação. Se você era inscrito antes, dá uma olhada no YouTube se ele não te desinscreveu do canal, porque ele tem feito isso com alguns dos nossos inscritos, depois que a gente tem relembrado a galera agora no começo dos nossos vídeos, pra eles se inscreverem, muita gente veio falar, caramba, eu estava desinscrito, eu nem vi. Então, assim, se você já acompanhou o nosso canal há mais tempo, gostava do nosso conteúdo, porque estava sempre ali, tipo, recomendado pra você, porque você se interessa por K-pop, mas você nunca tinha se atentado pra, tipo, inscrever no canal. Essa é a hora, tá tudo bem se você viu até aqui se inscrever, mas agora você tem que se inscrever. Agora você tem que se inscrever, a gente tá intimando vocês. Se inscreve no canal, sabe? Senta esse dedo no like também, já comenta alguma coisa, porque, cara, é Yundin, cara. É Yundin. Sabe, eles são tudo na nossa vida. Os cianos da vida. Eles são tudo um na vida do outro, eles são, tipo, o casamento perfeito, tipo, assim, a canção de gelo e fogo, sabe? Essa coisa meio que mostrando, assim. Os opostos se atraem. Eles são literalmente a definição disso. Tipo, é uma frase clichê que, às vezes, não se aplica na vida, mas se aplica a eles. Então a gente vai explicar a historinha deles, vai contar quem eles são, como eles se amam, amizade maravilhosa que eles sempre nutriram. Então já senta o dedo nesse like e bora pro vídeo. E se você não sabe quem são Yundin e Yungi, você tá vivendo debaixo de uma pedra. Sinto muito, não vou te julgar, mas você está vivendo debaixo de uma pedra. Mas a gente vai apresentar pra vocês os rangs do BTS, os mais velhos, e você vai amá-los. Assim como a gente. Min Yungi, mais conhecido por seu nome artístico, Suga, é um rapper, compositor e produtor musical sul-coreano. Nascido em 9 de março de 1993. Tornou-se popularmente conhecido por ser integrante do grupo BTS. Já Kim Sok-Chin, mais conhecido na carreira musical por seu nome artístico, Yungi, é um cantor, ator, compositor e dançarino sul-coreano. Nascido em 4 de dezembro de 92 e também é membro do BTS. Cara, os dois são os mais velhos do BTS. E os dois são os dois que nunca imaginaram que eles iam chegar realmente a ser idols. Não era a ideia principal deles, quando eles entraram na indústria do entretenimento, serem idols. Inclusive, quando o Jin tava na escola secundária, ele foi abordado pela ESM, perguntando se ele não queria fazer uma audição lá e entrar pro catálogo da ESM. Gente, a ESM. Olha o poder do nosso World Wide Handsome. O Jin sempre foi uma pessoa tida como muito bonita pros padrões coreanos, né? Ator que ele é o visual do BTS. Então, assim, ser abordado pela ESM era uma coisa natural, eu acho. Até porque a ESM procura muito por visuais. Então, assim, né? World Wide Handsome, né, gente? Só provando que a gente sempre soube que ele é maravilhoso, gostoso, tudo de bom. Só que ele recusou na época e quando ele tava já na faculdade, que ele estudou a atuação na Conquilk University, ele foi de novo abordado, dessa vez pela Big Hit Entertainment. Só que por aí ele já se convenceu, chegou a fazer uma audição, passou e em 2013 debutou na line-up oficial do grupo que a gente conhece hoje, como o PITS, plano de transição de andando. Então, assim, deu certo a carreira dele, né? É, deu certo. Inclusive, o Mr. World Wide Handsome é uma das pessoas mais estudadas que nós temos dentro desse grupo. Sim, curso superior. Ele é diplomado, gente. Sim, inclusive em 2007 ele chegou até a fazer uma pós-graduação, visando mesmo a expansão do seu conhecimento pra outras áreas, além da música, tá, gente? Ou seja, ele tem pós-graduação, mestrado, doutorado, doutorado, tudo. Isso, Jim, ensina, vamos sentar, vamos conversar. Ele não é só carismático, membro do BTS, cantor e tal, ele é tudo. É tudo. Já o Young, a gente tem um perfil solo, só falando sobre ele, sobre a história dele, a gente vai deixar aqui na descrição se você quiser saber. Mas, falando resumidamente, ele nasceu em Degu, na Coreia do Sul, e ele sempre gostou muito de música, composição musical, ele tocava piano desde sempre. Ele fez cursos ali de produção musical quando ele era muito novinho. E a ideia inicial dele era entrar na Big Hit como compositor e produtor. Mas, além de ser admitido por isso, ele ainda foi ser idol, né, gente? Ele debutou aí no BTS, a gente ganhou um rapper aí pra gente mesmo, realmente, um idol. A gente ganhou o producer, o Young e o Idol, o Suga, sabe? A gente ganhou tudo. A gente ganhou tudo. Cara, quando você olha muito pros dois, você vê que eles são, tipo, muito diferentes um do outro. O Jim, ele é mais, tipo, ele é mais alegre, ele é mais, tipo, pra cima, ele é mais introvertido, ele é mais... Ele é aquela pessoa que chega e, tipo assim, ele... Toma tudo pra cima. Ele é um tiozão com a média, sabe? Exatamente. O Young já é mais diferente, ele é mais reservado, ele é mais introvertido, ele é uma pessoa mais na dele mesmo. Sim, ele é mais taciturno, ele é mais calado, ele é mais observador. Você, sem conhecê-los e sem ter essa coisa de conviver com os dois enquanto seus ídolos e sabendo hoje, spoiler do futuro, que os dois são, tipo, esse casamento improvável, você não parearia os dois como, tipo, futuros melhores amigos. Você não diria? Você não falaria? Você não apostaria nessa relação? E eu acredito que se não fosse o fato deles terem, tipo, entrado através do destino dentro do BTS, eles provavelmente nunca teriam se conhecido, provavelmente nunca teriam travado uma amizade, mas como que o casamento deles, enquanto melhores amigos ali, dá certo? Sabe? E a gente vai mostrar pra vocês aqui momentos que comprovam que eles são, tipo, assim, das maiores amizades, não só do BTS, como no K-pop inteiro, na indústria inteira. Na indústria inteira. Como que faz sentido o amor e carinho que os dois lutem um pelo outro, sabe? É nítido, você consegue quase que pegar o amor que eles têm um pelo outro. E exatamente pro Young ser essa pessoa mais séria, essa pessoa mais na dele, ele acaba, tipo, intimidando algumas pessoas. Mas o Jin, não. Não. Ele é o único membro do BTS que tem zero, zero medo do Young. Dessa fachada intimidadora, né? Exatamente. Dessa fachada intimidadora que ele tenta passar. E na verdade o Jin, zero, acredita nessa fachada que o Young tenta passar de gente intimidadora. E na verdade o Young faz tudo que o Jin quer. Tudo, gente. Tudo. Não, a canelinha, ele fala tudo que ele manda. Inclusive tem vários e vários compilados no YouTube de, tipo assim, o Jin controlando Savage Sugar. Sabe? Tipo, como ele é o único possível pra domar essa besta que é o Sugar. Ele é o único que consegue controlar. Exatamente. Então, é uma coisa muito assim, gente, você nunca imaginaria que um cederia pro outro, sabe? Até porque um tem uma personalidade mais forte, se você julgasse, pelo superfície do que a gente vê. Mas não poderia ser mais longe da realidade, entendeu? Tipo assim, é uma coisa muito interessante. Eles são roommates, eles têm uma ligação mais próxima, eu diria, do que muitos outros ali. Porque eles dividem quartos totalmente. Desde sempre. Sempre. Desde sempre. Agora eles estão num apartamento maior. Então agora cada um tem o seu quarto. E eles estão sempre constantemente falando o quanto eles sentem falta de estar no mesmo quarto, né? No mesmo ambiente. Porque eles dividiam muitas coisas juntos. Então, tipo, e eles dividiram ao longo do tempo muita coisa. É a primeira vez que eles não dormem no mesmo quarto. Sim, inclusive todos agora têm seus próprios apartamentos também. Até porque eles são ricas e eles podem comprar. E eles são os únicos que têm quarto um pro outro nos apartamentos. Pra eles irem visitar. Até porque eles fazem muita coisa junto. Extra BTS. Por eles terem crescido juntos mesmo, assim, dentro dessa dicotomia de serem roommates desde sempre. Eu acho que a gente sente falta, né? A gente ficou junto na Coreia e sentia falta de dividir o quarto com você. Então imagina você dividir o quarto com alguém numa década. Ele deve sentir falta. E a sintonia digital deles também é muito bizarra, gente. É fato. Quando um posta foto, você sabe que o outro também vai postar. Parece que eles estão ali, que eles têm um trato. É tipo, fora da internet. Quando eu postar foto, você vai postar também, tá? É o caderno simultâneo. Sim. E o tanto que eles são fãs do trabalho do outro, não tá escrito. Tipo assim, eu acho que não tem nenhuma pessoa no mundo mais entusiasta da voz do Sotin, do que o Shubha do BTS. Não tem. Não existe. Toda vez que o Yoongi pode falar ou mencionar alguma música do BTS que mexe muito com ele, ou que ele ama muito, adivinha só, é um solo do Jin. É sempre. E a gente não pode esquecer de um dos momentos mais memoráveis da carreira, tanto do BTS quanto da amizade dos dois, que foi no BTS Party de 2017, onde eles eram meio que uma subunidade e um canta a música do outro. Tipo, na hora que o Jin vai fazer um solo, ele faz uma música do Yoongi. Never mind. E quando o Yoongi vai fazer uma música, ele faz o Awaken, que é um solo do Jin. Gente, maravilhoso. Não, é um momento clássico. É um clássico. É um clássico. Army Classic. É tipo, pra nós, assim. Eu acho que a cereja do bolo dessa amizade, que é um negócio que toda a Army ama, é que os dois sempre estão indo pescar juntos. Sempre. A gente sempre tá vendo os dois pescando juntos, a gente vendo um bom voyage. Inclusive, quando o BTS tirou aquelas férias no ano passado, pra poder visitar a família, ou então viajar e tal, o que que os dois fizeram? Foram pescar juntos. Gente, era uma festa, não precisava ficar se vendo. Era pra eles ter a família. E eles resolveram o quê? Viajar junto pra pescar. Só que é uma coisa que a gente, ao longo dos anos, vê tanto clipe dos dois indo pescar, e a gente pensa, nossa, gente, que lindo que os dois sempre gostaram de pescar, e eles se unindo porque eles já eram melhores amigos e eles iam pescar. E a gente ficou sabendo ainda sobre esse ano, que tipo assim, uma coisa muito fofa, é que o Yoongi, na verdade, não gosta de pescar, mas é por causa que o Jin gosta tanto. O Jin gosta, né? Então ele vai, porque ele quer ficar com o Jin. Então ele fala assim, o Jin-hyun gosta. Eu vou chorar. O Jin-hyun gosta, então eu vou. Porque se ele quer, eu também quero. Eu acho que não gostaria de pescar, porque se ele quer, eu não gostaria de pescar. Se ele vai, eu não gostaria de pescar, mas se ele não gostaria de pescar, o Jin-hyun gosta de pescar, mas se ele quer, eu não gostaria de pescar. Cara, é muito soft. Toda vez que a gente vê, tipo, a interação dos dois, assim, toda vez que eles estão fazendo algum reality show, que eles viajam com alguma coisa e tal, sempre os dois juntos desbravando a Europa, sempre os dois juntos dirigindo junto, sempre os dois juntos indo tomar sorvete. Sempre os dois juntos, sabe? Eles gravitam realmente um pro outro. A amizade deles é linda de se ver, é linda de você observar, sabe? Como que, tipo assim, duas pessoas improváveis formam uma coisa que faz tanto sentido dentro do grupo? Eles são inspirações, assim, pra muitos dos meninos dentro do BTS, até porque, por eles serem mais velhos, a gente não consegue entender muito essa cultura, porque a gente não tem muito esse respeito de pessoas que, tecnicamente, não são tão mais velhas assim que você. Mas eles têm muito isso lá de uma pessoa de dois, três, quatro anos mais velha que você. Você tem que respeitar. Você tem uma pessoa que você respeita muito, que você tem muito apreço. Então, tipo, é muito legal ver, porque o Jin se superou muito entrando dentro do BTS, superou, tipo, o fato que talvez ele não tinha o preparo de dança, igual outros meninos que dançavam desde sempre. Ele tem que aprender, tipo, melhorar as técnicas vocais e tal, sair mesmo da casca dele, de não ser só mais um roxinho bonito. E o Jin, de se soltar, né? Exatamente, de se soltar, de sair da casca dele, realmente. A gente pode ver que tantos meninos, principalmente o Jin, ajudou muito ele a, tipo, realmente se abrir, sabe? Pros outros meninos, se abrir pra todo mundo, se abrir e sair da casca dele mesmo. Tirar um pouco desse lado biscoiteiro dele pra fora, porque ele é um idol, afinal de contas. Exatamente. Então, tipo, um talento só não vai te carregar num palco, né? E ele passa por tanta coisa ao longo da vida que ele acabou se fechando mesmo. Porque ele passa por muita coisa. Ver que, tipo, ao longo dos anos ele foi conseguindo, tipo, sair dessa casca com muita ajuda do Jin, é lindo. É maravilhoso. E você vê que é, tipo, o casamento perfeito mesmo, sabe? Sim, porque eles se encontraram muito num meio termo, sabe? O Jin, ele também ficou muito determinado. Ele pegou a determinação, o foco, aquela coisa toda do Jung. Então, os dois, eles pegaram, tipo, alguma coisa que tava faltando no outro e se completaram. Exatamente. E um não é, o outro tem. E duas pessoas, tipo, melhoradas pelo outro. Sim. Eu acho que é por isso que eles se amam tanto, além da afinidade e tudo mais, eu acho que esse respeito mútuo que um tem pelo outro, né? E a gente consegue ver esse amor muito transcrito em qualquer vídeo, em qualquer interação que a gente sente dos dois. Então, é muito bonitinho. A gente não podia deixar de trazer essa amizade aqui pra nós, porque ele, sem sobra de dúvidas, uma das mais importantes do BTS e uma das mais fortes de todo o K-pop. Porque se duas pessoas tão diferentes, assim, se amam tanto, é porque é pra valer, né, gente? É porque é pra valer. É de verdade e é pra sempre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham apreciado mais ainda essa amizade que a gente tanto ama. E espero também que vocês se inscrevam no canal depois desse vídeo, gente. Não custa nada de graça. É só um clique, gente. É só um clique, é de graça. E olha que legal. A gente falou, tipo, assim, de um dinho pra vocês. A gente traz muito conteúdo legal aqui. Então é isso, gente. Acompanha a gente aí nas BTS Week da vida e nas outras Week de todas as vidas. Porque a Natchez TV is going nowhere. Foi isso, gente. Um beijo. Anão!